Eu quero convidar você Pra sete anos de festa no céu Onde Jesus vai se encontrar Com o amado povo seu Quero que você esteja lá No coral de anjos cantar Conhecer Pedro e João E a Jesus Cristo adorar Quero que você esteja lá No coral de anjos cantar Conhecer Pedro e João E a Jesus Cristo adorar No céu vou encontrar Moisés e Josué Lá de Salomão Já com Isaac e José O profeta Isaías Elias, Jó e Noé Conhecer Abraão E o Pai Santo do céu Eu quero convidar você Pra sete anos de festa no céu Onde Jesus vai se encontrar Com o amado povo seu Quero que você esteja lá No coral de anjos cantar Conhecer Pedro e João E a Jesus Cristo adorar Quero que você esteja lá No coral de anjos cantar Conhecer Pedro e João E a Jesus Cristo adorar E a Jesus Cristo adorar